Fala galerinha do canal, beleza? Sextou e hoje é dia de envio, hein? Hoje não tá tão comum os envios, hein? Olha a quantidade aí. Show de bola, graças a Deus aí, hein? Vários envios hoje, a maioria de time, tá? Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Vasco, Bahia, top demais, tá? Vou mostrar só pra vocês aí, né? As que vão ser enviadas, tá? Desde já, quero agradecer a galera aí dos nossos inscritos, tá? Cada gente tá crescendo mais e mais. E se você não é inscrito, se inscreva, tá? Comente aí o que foi que você achou. Se quiser fazer algum pedido lá na nossa página oficial, tá? Mini Projeto Automotivo, é só ir lá e fazer o pedido de vocês, fechou? Modelinho trio. Tem todos os modelos hoje, praticamente. Trio Bob, som de mala, show de bola, tá? São os três modelos aí, os de entrada. Olha a qualidade da pintura, iluminação de LED aí naquele padrão, show de bola. Os vídeos delas tocando vai ter lá na nossa página oficial, tá, rapaziada? Não vai dar pra testar todas aqui, tá bom? Mas lá vai ter vários vídeos aí delas. Todas só funcionam os graves, tá, rapaziada? Nenhum médio de nenhuma funciona, tá? Nesses modelos, mas se o cliente solicitar, a gente coloca funcional sim, tá bom? Tô só explicando pra vocês. Vamos lá, triozinho do Flamengo. Só teve uma triozinho assim nesse modelo. Esse modelo, caiu saudadezinho na galera, esse modelinho aqui. Aqui o nome do cliente aqui embaixo. Show de bola, hein? Aquele, olha aí. Top. Vamos lá, então essa já foi. Vamos botar pro canto. Olha aí, a torcida jovem do Flamengo, hein? TJF ficou top essa daqui, velho. Gostei demais. Em cima aqui tem o Brasão do Flamengo. Cornetinha LTS. Atrás teve uma atualização, tá, rapaziada? Antigamente era branco aqui atrás. Agora a gente tá fazendo preto. Acabamento fica bem melhor, tá? Fica bem mais premium. E a iluminação fica naquele naipe, hein? Fica show de bola. Triozinho aí. Ô, caixa bob do Flamengo. Preto e vermelho. Top. Vamos aqui pra do Palmeiras. Olha aí. Ficou chique demais essa daqui também. Top. Quase não costumo fazer do Palmeiras, né? Mas sempre, às vezes, aparece. Olha aqui o painelzinho de módulos. Funciona só os graves também, tá? Tem uma qualidade boa de áudio, sim, tá? Pra quem tiver dúvida. Os médios são adesivos, como eu falei. Vou ligar aqui a iluminação. Olha aí. Com o logo do Palmeiras, tá? E aqui é a frase. Né? A frase do time. Então. Top demais. Iluminação de LED também. Show de bola a qualidade. Tem duas baterias internas. Só o modelo e o som de mala aí. Pra quem tem dúvida, tem duas baterias internas. Vamos lá. Mais um do Flamengo aí. Isso aqui é uma frase diferente. Mas é parecida com aquela primeira. A gente colocou um CRF aqui do lado. Brasão do Flamengo. Show de bola. Todas acompanham o cabo USB, tá, rapaziada? A gente vai fazer o envio agora. E sempre tem o nome do clientinho ali, às vezes, né? Xavier. Lulu. Aqui o Josemar. Isso aqui não tem o nome. Tem frase. A maioria tem nome dos clientes. Beleza? Todas já prontas pra envio. Já a gente vai fazer o embalo, inclusive. Ó, essa aqui. Essa frase que é o top, hein? Eu sempre chamarei aqui do Flamengo também. Ó, em vez do logo, o cliente aqui desse brasão também. Show de bola. Pinturazinha show. Vamos botar pra trás e pegar da frente aqui. Essa aqui do São Paulo. Top, a gente botou o mascote aqui, né? O São Paulo aqui com a camisa do time mesmo. Aí, em cima o logo. Show de bola também. Preto, vermelho e branco. Respeitando aí as cores da logomarca do São Paulo. E olha aí essa aqui do Patorino. Ficou top essa aqui, hein? Caraca. Saiu um vídeo dela lá na nossa página. Tocando lá. Braba demais. Show de bola. Pinturinha também ficou top. Preto com amarelo, olha aí, hein? Quem quiser dica pra pintura, tem também aqui no nosso canal, tá? Algumas dicasinhas básicas. Atrás agora, ó. Paneu preto. E bora lá. A outra aqui do Vasco. Olha aí. Boa vizinha do Vasco. Show de bola. Aqui com as frases laterais também. Linda demais, ó. Esse logo a gente encontrou. Gostei demais esse logo. A gente falou com o cliente. Deu super certo. Ficou muito top. Do Bahia também. Com as frases do Bahia aí, ó. Top. O cliente pediu. Logozinho do Bahia, hein? Show de bola também. A gente faz todos os times. O cliente solicitar. A gente faz, hein? Tem a maioria do Flamengo, hein? Prestar atenção. Uma, duas, três, quatro. Ai, deixa eu ver. Cinco, seis. E ainda tem a trio, né? Sete. Do Flamengo sempre é bem requisitada. Aí. Seguindo sempre o mesmo padrão. Top demais. Essa aqui. Do Vasco também. São duas do Vasco. Só top. Tudo show. Cada um com alto falando de funcional, tá, rapaziada? Olha aí. Sonzinho de mala. Esse ficou top também. Essa cor também. Esse mix de cores eu nunca tinha feito. Eu não lembro ainda se eu tinha feito. A gente fez bastante na miniatura, mas... Azul claro e vermelho não. Ainda não. Essa junção de cores ainda não. Tá? Olha aí. Vou ligar aqui o LED aqui dela. Cadê? Aqui em cima. Top demais, cara. Essa aqui ficou linda. Gostei demais. De todas. Como essa aqui não é um modelo que eu costumo fazer, né? Como se fosse um som de mala, né? Esses dois aqui foram os que eu mais gostei. Assim, porque eu costumo ver demais Bob e Bob, né? Então, assim, quando é um modelo, assim, meio diferente da rotina que a gente faz, a gente fica assim, né? Pô, cara. Ficou top e tal. Mas comentem aí abaixo qual foi a que vocês gostaram mais, tá? Se foram caixa trio, se for som de mala, Bob. Beleza? Vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês essas últimas aqui do Flamengo. Olha aí. Já a gente vai fazer o embalo, hein? De tudo pra fazer o envio agora. Todas testadas. Tanto saiu de bateria. Quanto qualidade de áudio, né? Todas as iluminações. Pra ver se tá tudo ok. Tá? A gente tá há vários dias já fazendo esses testes aqui. E finalizamos agora. Finalzinho de sexta-feira. A gente tá terminando já o expediente. Mas olha aí a quantidade. Né? E vamos que vamos. A fábrica não para. Fora os mini paredões, tá? Os mini paredões estão aí em produção. Porque esses modelos já estão sendo produzidos há bastante tempo. E só agora a gente conseguiu finalizar, né? E o dos paredões, como os paredões são maiores, são mais... Como eu posso falar? São mais complexos, né? Os mini paredões. Os maiores. Então, demora um pouco mais. Então, esses mais básicos. Que são mais rápidos fazerem. Né? Então, a gente já tá com esse... Aquela é pra colocar a bateria, tá? A gente abriu. Deu um problema na bateria. Então, a gente abriu ela já pra trocar. Fechou, rapaziada? Então, o vídeo é curto. É só mesmo pra fazer aqui um review pra vocês. Né? Ó, reviewzinho de todas. Drivezinho de acrílico, tá? Inclusive, a gente tem vídeo, tá? Acho que a gente tem vídeo aqui ensinando. Tutorial rápido. Fazendo com o ioiô, tá? Os drivezinho aqui. Ioiô e a cornetinha feito de apito. E a LTS... Eu vou trazer o vídeo ainda, mas a LTS é feita, né? De... Como se fosse um papel cartão, tá? A gente faz ela. Mas fica uma qualidade também muito boa. Tanto estética quanto aqui em resistência, tá? Que a gente usa cola instantânea e tal. Processo de pintura também. E fica show de bola. Beleza, rapaziada? Então, pro vídeo não ficar tão longo. Eu vou me estender mais, tá? E lembrando que qualquer time ou personalização, logo de empresa, a gente faz. Beleza? A gente tá só mostrando aqui pra vocês alguns dos... Que a gente vai fazer o envio essa semana agora. Pra finalizar a semana bem, né? A gente teve alguns envios também. Cinco envios no início da semana. Hoje é sexta, né? No caso, acho que foi na segunda ou na terça. A gente teve mais cinco enviadas. E a gente tá indo, hein? Devagarinho. A gente tá aí acabando com a lista de pedidos da galera. Né? Que a gente tava com muita encomenda. Algumas atrasadas e tal. Mas, enfim. Olha aí. Vou ligar o LED de todas, pra vocês verem todos ligados. É uma parada que eu gosto de fazer sempre. Vou gravar até um vídeo lá na página. Olha aí. Fica top. Tudo aceso. Vamos que vamos. Olha aí. Caraca, hein? Show de bola. Vou botar de longe aqui. Top de massa daqui. O interessante é nos dutos, ó. Caixa full trap. Né? Falante de duas polegadas. A gente colocou os LEDs nos dutos. Ficou top demais. Essa eu gostei pra caramba. Olha aí. Top. Show de bola. Então, rapaziada. Os vídeos delas tocando, devido a restrição de músicas autorais e tal. Sempre eu falo esse papo, né? Que é, às vezes, é difícil gravar as músicas aqui por conta dos direitos autorais. Então, vídeos mesmo com elas tocando com músicas, sei lá, mais conhecidas, vamos dizer assim. Lá na página oficial. Beleza? Lá nos Reels, nos Stories, a página. A galera que é seguidor sabe, hein? Olha aí. Vamos que vamos. Sextou e a fábrica não para. Até o próximo vídeo, rapaziada. Só mostrar aqui pra vocês, né? Esse vídeo foi só mesmo só pra mostrar. Vou fazer um review top pra vocês. Fechou? Então, tamo juntão, família. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Valeu!